No próximo final de semana ocorre o 7º Festival de Artes de Lomba Grande. Atividades artísticas e culturais estão sendo preparadas pela comunidade. Veja na matéria de Daiane Pires. Artes plásticas, música, cinema aberto e oficinas. Tudo isso faz parte do 7º Festival de Artes de Lomba Grande, momento de integração artística. Integração porque nós buscamos integrar diferentes segmentos artísticos, não só a arte plástica, mas a escultura, o canto. Teremos então uma noite também com cinema, onde estaremos fazendo um cinema comentário, um filme que será trabalhado depois por profissionais que estarão presentes. O encontro de coros, onde estaremos recebendo outros coros que virão para estar expondo o seu trabalho, que são da região, e vão estar se integrando ao nosso. Então, por isso essa questão da integração cultural, que está integrando diferentes segmentos de artes com artes. O festival, que ocorre anualmente no último final de semana de outubro, nesta edição, é organizado pelo projeto Canta Lomba, que oferece a crianças da comunidade o conhecimento sobre arte e cultura. Canta Lomba é um projeto que surgiu 7 anos atrás, mais ou menos com o surgimento desse Festival de Artes. E lá teve um momento em que os artistas foram ficando um pouco desmotivados, e o projeto resolveu encabeçar esse Festival de Artes. Então, nos anos seguintes, agora há 6 anos, o projeto que encabeça esse Festival, fazendo a divulgação, a organização, fazendo contato com os demais artistas.